Salve galera, aqui é o Tomizo55, trazendo aí mais um vídeo no canal, e esse final aí ó, eu sempre tentei fazer e nunca consegui, e hoje eu consegui realizar ele. Eu sempre vi alguns vídeos aí no Youtube, a galera terminando assim, no final de uma partida, é uma partida no modo Arcade, Sniper. Galera, deixa o like aí, um salve a todos os inscritos, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho